Olá pessoal, bom dia. Aqui é Fábio Pirajá do Projeto Memória Capixaba, trazendo para vocês hoje uma curiosidade. Em 2013, nós estivemos num tour fotográfico pelo centro de Vitória, onde eu capturei imagens inéditas do castelinho da família Nefa, ali na ladeira do Pernambuco, atual rua Wilson Freitas, estivemos lá eu, a minha esposa Carles Carini e o colega de trabalho, o editor Felipe Mariani, também fotógrafo. E nós estivemos lá tirando essas fotos. Teve um momento em que a gente viu a oportunidade de entrar no castelinho e nós fizemos isso. Aí a gente bateu essas fotos até para usar como papel de parede, o castelinho estava muito detonado, infelizmente, abandonado mesmo. E nós conseguimos tirar fotos muito bonitas. Na época eu estava usando uma câmera, uma Canon 7D, eu não me lembro a lente que eu estava usando na época. Tinha a T3i, a 600D Canon e a 7D. Eu não lembro agora qual a lente que eu usei. Aí eu consegui subir, tirar fotos do telhado e dali a gente também consegue ver o casarão da família Viváqua, né? Que fica bem ao lado. É esse casarão aqui, gente, ó. Aqui a gente vê a torre do castelinho Nefa e do lado o casarão da família Viváqua. Então, ó lá, esse é o casarão. Aqui dá para ver também bem, ó, aqui a torre do casarão da família Viváqua. Aqui embaixo é a Avenida Jerônimo Monteiro e aqui a gente vê a antiga ladeira do Pernambuco. Essa ladeira saía aqui do edifício do serviço de desenvolvimento de Vitória, de manutenção, né? De Vitória, melhoramentos de Vitória. Aí você subia essa ladeira e ela ia dar lá na Capixaba, lá na Rua Barão de Monjardim. É por ali que se fazia o caminho antigamente quando a água tomava tudo isso aqui. A água batia aqui, gente, ó. Não existia a Avenida Jerônimo Monteiro. Era tudo mangue, mangue, maré e mangue, né? Então, tem essa foto, né? Mais recente, 2013. Eu também bati essa foto em 2013. Essa foto do casarão da família Viváqua foi tirada a partir de uma janela do castelinho Nefa, né? Da família Nefa. Tá aí o casarão, ó. Ele não está totalmente abandonado. Tem gente que mora nele. Pessoas da família, não sei bem, né? Eu até tentei uma comunicação. Eu vi uma senhora na época na janela com uns cães. Eu tentei falar, mas não tive resposta. Então, a gente desistiu de bater um papo com a pessoa, né? É complexo essa coisa, né? De família, assim, a gente tem um pouco de cuidado e tudo. Mas é uma curiosidade tão grande que a gente tem. Ó, aqui a gente vê o castelinho Nefa ainda de pé e aqui do lado essa família, essa casa. Aí a casa é fotografada nos anos 1940, que é uma foto inédita, essa foto aqui, né? Batida a partir da Jerônimo Monteiro. Dá pra ver bem. A casa era muito bonita, tinha uma entrada aqui. Essa casa da família Viváqua, né? Agora, continuando com as fotografias do castelinho Nefa de 2013, o triste foi que essas foram as últimas fotos batidas lá, em alta resolução, né? Batidas em raw, né? Sem compressão. E depois o castelinho colapsou, infelizmente, né? Ele colapsou completamente e agora já era. Infelizmente não existe mais a menor possibilidade de haver uma reforma e teria de ser construído, reconstruído novamente, tudo de novo do zero. É claro que as fundações que são muito sólidas, bem na pedra, ainda estão lá, mas infelizmente, né? Não dá mais. E essas são as últimas fotos, né? Dessa residência icônica que sempre esteve no nosso imaginário lá desde os anos 1960, 1970. A gente tem até colegas que viveram lá, né? Moraram lá. E é isso, gente, ó. É só uma curiosidade pra mostrar pra vocês o quanto que a gente ama esse patrimônio nosso, né? Que a gente gostaria de vê-lo preservado, né? Agora, aqui embaixo, eu tô aqui no edifício da Ames, né? Então, a gente tá vendo aqui a reforma do mercado da Avenida Capixaba, né? Que começou agora, tem mais ou menos um mês. Então, a gente espera que essa reforma traga o mercado, o antigo mercado da Avenida Capixaba pro seu glamour lá dos anos 1920, né? Então, é isso. Essas são as fotos, né? Que a gente bateu. Essa aqui é a minha esposa, a Carla, Scarini. Tem também fotos do Felipe, ó. Esse colega nosso, Felipe Mariani, que foi comigo lá bater essas fotos. E foi um passeio muito legal, né? Foi um walking tour fotográfico, digamos assim, com detalhes, ó. Lá do antigo castelinho da Família Neva, que infelizmente colapsou completamente. Eu tenho foto, deixa eu ver aqui, tem umas fotos que eu coloquei aqui no álbum, porque esse álbum não está no Memória Capixaba, ele está no meu perfil pessoal, né? E aqui, ó, a ladeira do Pernambuco. E aqui a gente consegue ver o castelinho em todo o seu esplendor. Valeu, gente! Eu sou Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba. Até a próxima!